A HELP Redação apresenta O estudo dos parágrafos do texto dissertativo argumentativo Web aula nº 6 Tipos de desenvolvimento do tópico frasal Parte 1 1.1 Apresentando uma adição ao que foi exposto no tópico frasal Essa é a forma mais simples de desenvolver um tópico frasal Basta incluir o tópico frasal Basta incluir períodos que adicionem informações acerca de determinado item no tópico frasal Tomando cuidado de acrescentar apenas dados relevantes para seu texto Note que é importante fazê-lo de forma coesa Empregando palavras que liguem as frases, estabelecendo relações entre elas Veja o exemplo a seguir Nesse caso, a segunda frase do parágrafo Expande a informação apresentada na primeira A respeito dos grupos a serem vacinados Note que a expressão, a campanha de imunização e o advérbio Já remetem diretamente ao primeiro período Garantindo ao trecho boa coesão Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!